Kyo Kusanagi Todos nós sabemos que Kyo Kusanagi é o principal personagem da The King of Fighters Pois ninguém sabe como ele deu início a saga Hoje vamos ver o que levou Kyo Kusanagi a entrar no The King of Fighters Em 1994, na escola do Japão, bem no começo do ano, para ser exato, estavam selecionando os alunos e separando em suas respectivas classes Kyo estava nesse meio e era colocado como um delinquente aqueles caras que sempre sentam no fundo e que não ligam muito para as atividades escolares A sua arrogância sempre chamava a atenção das pessoas, principalmente das garotas que o via como um herói, pelo fato de sempre estar bem vestido e ter uma aparência de filhinho de papai Um certo dia ao chegar na escola, Kyo presenciou uma cena típica das escolas do Japão Um garoto estava apanhando os valentões da escola Indefeso, o garoto nada fazia, apenas apanhava, chorava e pedia por clemência Kyo não deu muita importância, porém um dos valentões o viu e não foi muito com a cara dele, então foi afrontá-lo dizendo coisas como O que que foi? Está querendo apanhar ou veio ajudar seu amiguinho? Kyo nada fez e a única reação foi ignorá-lo dizendo que não tem tempo para essas besteiras Os valentões então o provocaram arremessando a mochila do garoto Kyo rapidamente com seu reflexo o agarrou e mandou de volta Porém ao arremessá-lo a mochila estava em chama Assustado sem saber como Kyo fez aquilo, os valentões saíram correndo Chamando de bruxo e prometendo revanche pela humilhação O garoto indefeso ao ver aquilo ficou admirado pelo fato de Kyo defendê-lo e também por fazer as chamas do nada Kyo mais uma vez não importou nenhuma reação e foi embora Ao se virar o garoto indefeso disse Posso andar com você? Caso eles voltem Então Kyo disse Não tenho interesse nisso Apenas sigo seu caminho O garoto deslumbrado com aquela atitude disse Quero ser como você Sem se preocupar com nada e sempre descolado com você Kyo deu-lhe um leve sorriso e indo embora O garoto lhe disse A gente se vê A propósito do seu nome é Xingu Yabuki O que Kusanagi não sabia é que aquela situação estava sendo observada pelos veteranos da escola Um que não suportava alguém que tirasse a atenção das garotas E outro que não permitia ter alguém mais forte na escola Eles eram Benimaro Mikaizo e Goro Daimon Todo ano na escola havia competições esportivas para ganho de pontos avaliativos Competições essas que seriam esportes como ginástica, futebol, natação, luta entre outros Mais uma vez o nosso herói delinquente como não gostava de nada disso resolveu não participar Porém a escola dizia que caso alguém não participasse Não teria pontos qualitativos nos estudos Sendo difícil de passar para o próximo ano Então tem muitas escolhas O Kyo Kusanagi entrou em um deles E adivinha em qual? Isso mesmo, luta corporal Ao ver Kyo se inscrevendo Xingu também se inscreveu para tentar aprender algo com Kyo durante os treinamentos da competição O que já era de se esperar Os veteranos ao ver o nome de Kyo Kusanagi na lista dos lutadores Quatro deles resolveram entrar também Então colocam seus nomes na lista Com os olhos apertados de ansiedade Goro Daimon sorriu dizendo Vamos ver o que ele é capaz E Denimaru respondeu Não deve ser nada a menos que você Daimon sem entender ele disse O que você quer dizer com isso? Deni lhe responde Acredito que o potencial desse otário não seja de se jogar fora Na grade da competição entre os cossuportes de luta Corpo a pouco ficou assim Bonitec, Buster, Kyo Kusanagi, Xingu Yabuki, Denimaru Mikaido e Goro Daimon Durante o dia, Xingu sempre seguia Kyo aos seus treinamentos Kyo notava, mas não dava muita importância Afinal, Xingu também estava inscrito na competição E Kyo sabia que ele precisava aprender algo para não apanhar Veio logo no começo Kyo deixava que Xingu espiasse seus movimentos Para que ele pudesse treiná-los depois em solo Assim que Kyo terminava seus treinos Xingu ficava horas treinando os movimentos Em árvores e saco de areia Com golpes semelhantes ao de Fudanagi Por outro lado, Denimaru e Daimon Treinavam com os melhores professores da cidade Pois Deni tinha dinheiro suficiente para os contratar Chegado o dia do torneio Veio a competição final Que era a luta corpo a corpo E em escala Ficou designado os dois primeiros lutadores Nada mais nada menos que Xingu vs Bonitec Xingu nervoso com a sua primeira luta Foi agradecer a Kyo por tudo Ele o respondeu dizendo Mostra o que aprendeu me vigiando Espantado, Xingu disse Vou mostrar Apertando suas luvas E com olhar confiante entrou no ringue E o primeiro golpe foi o Boriga Ameze Que significa Seu corpo está fraco Ele fez isso porque o lutador Bonitec Estava ferido dos treinos Mas o que Xingu não sabia que Bonitec tinha muita resistência Então levou Xingu ao chão algumas vezes E ao ponto de ser derrotado Quando Bonitec abaixou a guarda Xingu o levanta com um belo Que significa Como é isso Então o oponente foi derrotado Com um Como é isso Vem no queixo Com um rosto inchado E todo dolorido Xingu olha para Kyo e levanta os braços e diz Significa Essa é a minha vitória E logo Kyo percebe que o garoto tem potencial E o cumprimenta mostrando as chamas em sua mão Kyo queria dizer Com esse sinal Que o Xingu não estava muito longe De se tornar um bom lutador Para mais Como é isso Lorena Reis Dream Reis 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri